É muito importante que as pessoas fiquem bastante cientes, isso é um valor para ajuda imediata, isso não quer dizer que não terão outros valores a partir dos planos, isso é para garantir, porque nós precisamos, porque a pessoa que está no abrigo precisa de água, precisa de comida, precisa de coberta, precisa de colchão, precisa de banheiro químico, precisa de material de higiene, então nós estamos facilitando a vida das prefeituras muito. Mediante o ofício, já vai imediatamente o dinheiro para que, enquanto a prefeitura apresenta o plano, ela já tenha na caixa um recurso para que ela possa dar uma resposta imediata para a demanda que ela tem. Evidente que para alguns municípios esse valor é só o suficiente para alguns dias, mas são os dias necessários para que o município possa elaborar um plano para poder acessar, então, um valor maior, como já aconteceu ontem com a aprovação dos planos de trabalho, não é, Valdeir? É isso, não é, Valdeir? Assim, para facilitar o entendimento, a nossa orientação operacional, ela se compõe de cesta básica, água, kit limpeza, kit alimentação e combustível. Se o prefeito achar que naquele momento que ele mais precisa de combustível, ele pode colocar esse recurso inteirinho em combustível. Se ele achar que o importante naquele momento mais importante é cesta básica, ele coloca, ele compra inteirinho esse recurso em cesta básica. Então, assim, ficou muito, muito à vontade para ele fazer a compra imediatamente e apoiar a população que precisa.